Música Já estamos no ônibus Bom dia gente, já chegamos aqui na pousada, hoje é segunda-feira E já chegamos aqui pra curtir, passar dois dias aqui nesse lugar maravilhoso Vou mostrar pra vocês só um pouquinho da vista daqui do nosso quarto da varanda Gente, que maravilha Olha só que visual maravilhoso, isso aqui é a janela Agora eu vou mostrar pra vocês a vista da varanda Olha isso Não quero ir embora Já quero ficar aqui Pronto gente, já tirei aquela blusa de frio, cheguei de São Paulo E agora eu coloquei uma camisetinha, uma regatinha Ainda vou ficar com essa calça porque ainda é cedo, é sete e meia da manhã A gente vai tomar café agora, depois eu ponho um short, um bikini E vamos curtir E aí Se inscreva no canal. Pronto, gente. Acabamos de tomar café e agora a gente vai voltar lá para a pousada. A nossa pousada. Nós compramos a pousada. Aqui, onde a gente está andando, é a Praça 6, aqui em Porto de Galinhas. Aqui é dividido por pracinhas, né? A região. Então, aqui onde a gente está, eles chamam de Praça 6. Deixa eu mostrar para vocês. É uma pracinha bem simplesinha, mas bem bonitinha. E ali a vista do mar, gente. É maravilhoso. Então, gente, chegamos aqui no centrinho de Porto de Galinhas, onde tem aquela famosa rua dos guarda-sóis. E várias camisas, bem bonitinhas. Oi, gente. Agora estamos aqui no quarto, na pousada. A gente chegou, como vocês viram, né? Eu mostrei alguns pedacinhos aí. A gente chegou aqui por volta das 7 horas da manhã. A gente chegou, se instalou. Mostrei para vocês o tour no quarto. Vou mostrar para vocês no vídeo a parte também, bem mais detalhado. Custando o meu olho. E aí, eu vou dar umas dicas para vocês. Eu não falei no percurso, quando a gente estava vindo para cá, de Recife para cá, quando a gente chegou no aeroporto. Eu falei para vocês, é que a gente estava esperando o ônibus. Falei um pouquinho que a gente estava no ônibus. A gente decidiu vir no ônibus porque a gente economizou, né? Iríamos economizar 100 reais só de vinda, porque o Uber estava 130. Estava bem caro o Uber para vir para cá. Estava 130 reais. Aí, o que a gente fez? A gente decidiu vir de ônibus mesmo. Porque lá no aeroporto de Recife, tem duas linhas de ônibus que vêm para cá, para Porto de Galinhas. Que é a linha 191 e a linha 195. Daí, a gente estava lá no ponto. A gente decidiu vir de ônibus mesmo. E quando a gente chegou no centro de Porto de Galinhas, nós pegamos o Uber até aqui, a pousada e pagamos 6 reais. Ou seja, a gente economizou mais de 100 reais. Se fôssemos pagar o Uber, iríamos pagar 130 e poucos reais. Então, já foi uma economia bem boa de 100 reais. Aí, já garantimos o passeio do bug. Então, o ônibus, ele demorou mais ou menos uma hora para chegar aqui. Foi bem rapidinho. Não é longe, não. A gente pegou o ônibus, era menos de uma hora. É, uma hora e pouquinho, né? A gente pegou o ônibus, era 5 e 20. Chegamos aqui, chegamos lá, né? Lá no centro, onde o ônibus passa. Lá no centro de Porto de Galinhas, no centinho da vila. Antes das 7, uns 10 minutinhos antes das 7. E aqui na pousada, chegamos às 7 horas. Então, foi bem legal. A gente economizou bastante. Fica a dica aí para você. Se você não se importa de vir de ônibus, fica a dica aí. O ônibus é bem... Não é um ônibus tão... Não é lotado. Tem duas linhas, né? Que é a linha executiva e a linha convencional. A gente ia pegar a executiva. É praticamente o mesmo preço. A diferença é que tem ar-condicionado. Mas, como era cedo, não estava tão quente assim. Aí, a linha 191, que é a linha convencional, né? A linha que traz as pessoas... É ônibus de linha mesmo. A gente resolveu pegar esse mesmo. E chegamos aqui, ônibus era bem confortável. Bem... Não desabandou em nada o ônibus. Não estava lotado. Bem gostoso mesmo. Quem dera, se os ônibus de São Paulo fossem daquele jeito. Agora, estamos aqui no quarto, né? O Rodinho está ali na rede, ó. Está dormindo. Olha, gente, o mar. Ai, gente, sabe que isso daqui é maravilhoso. Não sei se vai estar dando para ver aí na câmera, porque está desfocando. Mas, é maravilhoso. Vamos ver se na janela dá para ver. Muito lindo. Olha. Olha a vista. Parece um quadro, gente. Olha a vista disso aqui. Maravilhoso. Aí, a gente almoçou. A gente foi lá para o centrinho. Daqui da pousada, da pousada da Capalua, para o centrinho de Porto de Galinhas. É cinco minutos. Menos de cinco minutos, a gente vai pela praia mesmo. Pela praia. Então, ai, está sendo maravilhoso aqui. É uma experiência incrível. Eu não estou nem acreditando ainda. A ficha, eu acho que ainda não caiu. A ficha não caiu, que eu ainda estou aqui. Que eu já estou aqui, né? Nesse paraíso. Aí, depois do almoço, a gente chegou do almoço, né? A gente foi lá no centro. Era quase dez horas da manhã. A gente andou para a caramba lá. Andamos, compramos algumas coisinhas. E resolvemos ficar por lá mesmo até a hora do almoço. Umas onze e pouquinho. A gente almoçou. E viemos para cá. Aí, a gente chegou aqui, tomou um banho. E dormimos. Dormimos. E eu acordei agora. São duas horas da tarde. E a gente vai ver a tábua da maré. Se você está pensando em Porto de Galinhas, uma dica muito interessante é você pesquisar a tábua da maré. Que ali, né? Esse órgão que mede, né? As marés, eu acho que é assim que se expressa, que fala. Eles medem e vê como que a maré está. Se a maré está alta, se a maré está baixa. Quanto mais a maré estiver baixa, mais lindo fica aqui. E mais o passeio fica incrível. Porque vai dar para você nadar com os peixinhos, fazer mergulho. Ah, é maravilhoso. Então, pelo que a gente viu na tábua da maré, a maré vai estar baixa. Estava baixa de manhã, só que a gente estava cansado. Estava se organizando aqui. A gente não foi fazer o passeio de jangada e mergulhar nas piscinas naturais. Mergulhar não, nadar nas piscinas naturais. Mas agora, tarde, vai estar baixa a maré. Acho que umas quatro horas da tarde. Três horas da tarde vai estar baixa. Então, a gente vai lá. Aí, eu vou mostrar para vocês, tá bom? E é isso, gente. Está sendo maravilhoso. Eu estou amando compartilhar com vocês também. E aí, eu vou mostrar para vocês. 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 Agora, gente, a gente está aqui no centro de posto de galinhas, na avenida principal, onde temos aqueles guarda-sóis de frevo. E aí, eu vou mostrar para vocês. 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 A gente achou um lugar bem legal aqui para comer uma porção de camarão e vamos tomar uma cervejinha também. E aí, eu vou mostrar para vocês. 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 Obrigado.